O rol do Palácio Barriga Verde recebeu oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, além de outros convidados, que participaram do lançamento de um livro sobre a ACORS, Associação Capitão Osmar Romão da Silva. A entidade completa 23 anos e reúne a maioria dos oficiais das duas corporações. São aproximadamente 1.300 associados. O livro é uma edição de luxo em capa dura, contando a história da entidade em 200 páginas ilustradas. No mesmo espaço do lançamento do livro, foi montada uma exposição sobre a ACORS, que trabalha para o fortalecimento da categoria. Através desse fortalecimento da classe, foi possível em 2006, em Santa Catarina, fundarmos a Federação Nacional dos Oficiais Militares Estaduais, a FENEM, e, além disso, fundarmos também em Santa Catarina a Academia de Letras dos Militares Estaduais, em 2012, e agora, em 2018, a Academia Nacional de Letras dos Militares Estaduais. Tudo isso para dar visibilidade aos militares, aos policiais e bombeiros, para mostrar para a sociedade quem são os militares estaduais. O deputado coronel Mousselin é oficial do Corpo de Bombeiros Militar e associado da ACORS desde a fundação. Ele participou do lançamento do livro, que relembra a coragem dos 31 signatários da primeira ata, mobilizados para criar a Associação de Oficiais Militares, numa época em que prevaleciam os clubes sociais. Nós tínhamos, antigamente, só um clube, né, clube recreativo, e aí houve a necessidade de nós termos representantes, também na questão, dentro da Assembleia, no Congresso Nacional, até juridicamente, que representasse a nossa associação, nossos oficiais, e onde foi fundada a ACORS e criou o Corpo, e hoje, realmente, ela representa não só os oficiais de Santa Catarina, mas ele tem uma representatividade nacional, onde ele serviu de exemplo para muitos outros estados criarem as suas associações representativas. A jornalista Ana Lavrati é autora da obra. Ela destaca que algumas conquistas da ACORS aconteceram com a participação do Parlamento catarinense. Foi uma satisfação contar essa história e ver o quanto é possível construir, inclusive, aqui dentro da Casa do Povo, tramitando entre os parlamentares, conscientizando os parlamentares dos diferenciais de uma carreira militar, e foi isso que proporcionou, então, que aqui na Assembleia Legislativa aprovassem o efetivo máximo das corporações. O livro ACORS Consolidando o Valor de Quem Comanda com Virtude está à venda por R$ 50,00 na sede da associação, no bairro Trindade, em Florianópolis.